Bem-vindo ao canal do Carro 44. Mercedes, com Hamilton e Russell, tem um bom treino livre 3 na Hungria, com especificações de Silverstone, e Norris é o mais rápido. A Mercedes quebrou ontem, o primeiro de dois toques de recolher, que tem direito durante o ano, para trabalhar durante a noite, e fazer modificações nos carros. Durante a sexta-feira, eles estavam utilizando novos componentes mecânicos, para analisar diversas alterações. Mas, voltaram as especificações de Silverstone. Lewis Hamilton e George Russell, vem confirmando a evolução da Mercedes também em voltas rápidas, já que o W15 sempre foi um carro com bom ritmo de corrida. Lando Norris, foi o mais rápido, no último treino válido pelo Grande Prêmio da Hungria, realizado neste sábado, no circuito Rangaroring, em Budapeste. Foi dia de dobradinha da McLaren, depois que Oscar Piastre garantiu a segunda posição, apenas 0.044, atrás do seu companheiro de equipe. Max Verstappen, reclamou da instabilidade e falta de aderência do RB20, mas conseguiu terminar na terceira posição, apesar de 0.281, atrás do líder Norris. George Russell, foi o melhor da Mercedes na quarta posição, e Lewis Hamilton, terminou em décimo. Na Ferrari, a situação foi parecida com a Mercedes, Carlos Sainz terminou em quinto, e Charles Leclerc em décimo primeiro. Daniel Ricciardo, sem vaga na RB para o ano que vem, foi o sexto colocado. Yuki Tsunoda, seu companheiro de equipe, terminou na P9. Nico Hülkenberg, da Haas, foi o oitavo colocado. A Fórmula 1, retorna ainda hoje sábado, no circuito de Ungaruri, com a classificação para o GP da Hungria às 11 horas, horário de Brasília. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.